Oi galera, eu sou o Gabriel Dono no ar, e ele é o Gabriel Dono no ar. Vimos falar da importância dos materiais desequiláveis. Fomos aqui feitos de garrafa pet, feitos de latinha, de papelão, DVD, carrinhos feitos de papelão, a importância de preservar o meio ambiente, uma casa feita de papelão. Aqui feitos de garrafa pet, também tem geladeira, também tem calidários, muitas coisas bonitas. Bom, desse lado temos um jardim de implanta, feito com uma garrafa de alguma coisa. Também temos um óvulo aqui, com certeza esse aqui foi o trabalho mais legal dessa mesa. Temos muitas coisas aqui, temos esses robôs aqui atrás, temos jogos ali também, alguns carrinhos feitos com fio, alguns carrinhos feitos com CDs e garrafas pet, até alguns desenhos também. Vimos, igual estamos aqui, o avião, e esses foram os brincantes recicláveis. E aqui também tem o que parece ser um vulcão. Foi muito legal, se está faltando a larga. Temos também um link, ele chamado vai bem, né, Gabriel? Agora, vamos abrir para mostrar para lá, Gabriel? Abre para quebrar. Infelizmente, o link está quebrado, não é para a gente brincar agora. O que é o Michael? Tá achando que é um vale dito. Vale dito o colégio. Robôs. E árbitros de plantas. Para enfeitar a casa, tem um enfeite que ficou muito legal. Provavelmente foi um aluno da sala B que fez. Vamos passar para a sorpresa dele aqui. Pessoal, vimos aí arte e sustentabilidade, eu sou o professor Pedro e esse trabalho aqui foi orientado também pela professora de artes aqui da escola Antônio Carlos Magalhães e os trabalhos ficaram bem feitos, todos os alunos estão de parabéns, eu também com a disciplina de ciências trabalho com essa parte da utilização de materiais domésticos e recicláveis, aqui estão também algumas alunas da escola trabalhando aqui na organização de cartazes, como é seu nome? Oi! Pronto, a Loíne está jogando duro aqui também na confecção desse painel e o seu? Aqui Nenebi A professora Náuba também é aqui, ó Dá um oi Náuba Boa tarde Boa tarde Náuba é professora de arte também E aqui também tem algumas maquetes que eu passei para os alunos fazerem dos biomas brasileiros com materiais reciclados também Tem modelos ligueiros E vários objetos É isso aí Escola Antônio Carlos Magalhães trabalhando com sustentabilidade, arte, educação ambiental e de forma interdisciplinar E eu peço a você aí, ó Inscreva-se no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo Aqui no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Tchau, tchau, galera Valeu Oi galerinha, se inscrevam no canal Deixe o like E ative o sininho para receber todas as notificações Valeu, YouTube Obrigada